Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Ônibus em Trânsito, mais uma oportunidade. Hoje é dia 27 de abril de 2020, segunda-feira, início da semana. E temos o privilégio de apresentar para vocês este belíssimo exemplar. Trata-se do Buscar Elbus 340. Sobre o chassi, Mercedes-Benz O500 RS 4x2, ano e modelo 1997. Equipado com suspensão a ar, pneus sem câmara, veículo todo original. Observem o interior, o veículo está trabalhando. São 50 lugares, não possui sanitário, um carro ideal para fretamento. O que sempre nos chama atenção, pessoal, nas carrocerias, buscar. E nesse está íntegro, é o interior. Todinho impecável. Revestimento das poltronas originais do modelo. As poltronas estão todas funcionando. Reclinação perfeita. Salão impecável. Luzes de leitura, luzes de salão, porta-pacotes. Enfim, veículo de procedência. Painel de instrumentos aí da Mercedes-Benz. Tudo funcionando perfeitamente. O veículo é entregue em perfeitas condições. O investimento de apenas R$ 35 mil. Observem que, inclusive, o banco do motorista é original do modelo. Bem como o revestimento, as teclas de painel, difusores, luzes espia. Tudo funcionando perfeito para vocês. Ele está na região paulista de Cordeirópolis. Entre em contrato com o nosso amigo Claudinei no número que está aí no vídeo. Faça uma proposta. Inclusive, ele estuda a troca aí por van ou um veículo de passeio. Mas não esqueça de comentar com ele que viu através do nosso canal. Logo mais, teremos mais oportunidades para vocês. Forte abraço a todos e uma abençoada semana. Tchau, tchau.